Olá, muito bom dia! No ar mais um TVA Esportes. Muito bem, que sofrimento, né? As gurias do Juventude voltam a campo daqui a pouco, em busca do acesso à elite do brasileirão feminino em 2025. E a partida de volta contra o Fortaleza ontem à noite foi interrompida no segundo tempo por causa da forte neblina. O jogo será retomado a partir das 3 horas da tarde no estádio Alfredo Giacone com 2x2 no placar. Como ganharam o duelo de ida por 1x0, esse resultado garante as esmeraldas da principal divisão do futebol feminino nacional. Antes da paralisação, na gelada noite de segunda-feira em Caxias do Sul, as meninas do Ju chegaram a abrir 2x0 no primeiro tempo. O primeiro gol saiu bem cedo, por volta dos 4 minutos, num pênalti muito bem cobrado por Ketty. A goleira Renata foi para um lado, a bola entrou no outro. Aos 27, a goleadora Dalita também deixou a sua marca e tudo parecia perfeito para as jaconeiras. Mas nem deu para comemorar por muito tempo. Natália reduziu para a equipe cearense logo na sequência. Para complicar as coisas, na segunda etapa, o Fortaleza chegou à igualdade aos 18 minutos por Bea, também numa penalidade máxima, quando a acerração já era intensa no jacone. Pouco depois, a partida seria interrompida pela equipe de arbitragem. Os protocolos previstos no regulamento foram seguidos, mas como a situação não melhorou, o confronto foi adiado para hoje à tarde, ou melhor. Serão jogados os minutos que faltam para a sua conclusão. Quatro times sobem para a Série A1 de 2024. Bahia, Esporte Recife e 3B Esporte já garantiram suas vagas. Se o Juventude passar pelo Fortaleza, além da presença na elite, vai brigar pelo título da Segundona Nacional. Nas semifinais, pegaria o 3B do Amazonas. Vamos continuar falando delas. Pois é, só que agora na natação. Aqui no TVA Esportes, a gente recebe a Cybele Jungblut, nadadora do Grêmio Náutico União, que compete nas piscinas e também nas provas de águas abertas, como uma irmã. Aos 21 anos, no último brasileiro interclubes de inverno, que foi disputado em Recife, pois é, em Recife, né? Ela venceu os 1.500 metros nado livre e estabeleceu um novo recorte do torneio. Oi, tudo bem, Cybele? Oi, tudo bem. Bom dia. A gente fala muito com a tua irmã, Viviane, seguindo os passos da Viviane, mas das duas. A Viviane em águas abertas, também piscinas, tu também em águas abertas e piscinas. E como eu te disse até um pouquinho antes, a gente aqui, às vezes, meio qual que ela vai disputar, qual que ela disputou. Bom, às vezes, se brasileiro em Recife, é inverno uma coisa em Recife, né? Conta para a gente como é que foi lá, como é que foi também... Tudo estabeleceu recordes lá, né? Foram baitas resultados e batendo, fazendo uma história, né? Fazendo baitas recordes históricos por lá, né? Até lá estava muito quente, é de inverno, mas para a gente foi verão. A gente acabou nadando menos, agora por causa da enchente, mas eu fui lá para dar meu 100%. Acabou que eu consegui bater o recorde, que era até meu, no ano passado. Mas eu fiquei muito feliz com as minhas provas. Dá para ver que eu estou evoluindo muito e que eu estou no caminho certo. Legal. Bom, eu estava acompanhando um pouco das tuas redes, até mesmo das tuas redes. Tu teve também uma boa, vamos dizer assim, uma boa participação nesse momento das enchentes. Vários atletas do Grêmio Náutico União, própria tua irmã também, vocês estiveram também ajudando pessoas que estavam abrigadas e tudo mais. Isso interferiu bastante também? Por exemplo, tu teve, bateu o recorde lá em Recife. Interferiu muito nesses treinos ou não? Como é que foi para ti nesse período aí? É, a gente ficou umas duas semanas paradas, ajudando até a pessoa que estava no abrigo, no Grêmio Náutico União. Ao voltar aos treinos, a gente voltou com tudo. Então, acabou que a gente nem teve descanso, a gente voltou no ritmo normal e seguiu a vida. Precisou fazer uma nova logística, fazer treinos fora daqui do estado ou não? Se não foi necessário, fez aqui por aqui mesmo? Não, não, a gente ficou ali no Grêmio Náutico União treinando mesmo. Sim, então não teve necessidade. A Viane que acabou indo para o Rio de Janeiro, então teve um pouquinho disso, né? Sim, ela foi viajada aí para sair dessa confusão aqui. Ela ficou uma semana treinando lá no Rio para depois ir para o Egito, que lá no Egito até conseguiu um ótimo resultado. Exatamente. Maravilha. Sibeli, bom, águas abertas ou piscinas? A gente sempre pergunta, né? Mas a Vigiane foi para águas abertas. E o teu caso, né? O teu caso é preferível piscinas ou águas abertas? Ah, eu acho que eu prefiro águas abertas também. É mesmo, claro. Bons resultados, né? Sendo que esse aqui tu bateu recorde de piscinas, né? Sim, mas eu tenho mais resultados expressivos águas abertas. Eu tenho nos dois, mas eu ainda opto por águas abertas. Águas abertas. O que te chama mais a atenção desse caso das águas abertas? Vamos ver se é os mesmos, se casa um pouquinho com o que a Viviane também fala. Ah, eu acho que é uma prova de 10 quilômetros, demora duas horas. Então, acho que tem que estar preparado para tudo. E é muito bom estar ali com o pessoal, em contato. Eu adoro os mares, o lago. É isso que faz a diferença também das competições aí. Bom, para esse ano, 2024, tu vai acompanhar a Viviane em Paris? O que que tu vai conseguir acompanhar ela? Vai junto dela? Vai dar um apoio para ela lá ou vai acompanhar por aqui no Brasil? Não, não. Eu vou ir para Paris. Eu vou estar lá acompanhando ela. Comprei ingresso. Vou estar lá de Camarote, torcendo para ela. É mesmo? E como é que é nesse caso assim? Você vai ficar assim? Não vai ficar claro na concentração? Ou vocês vão ficar algo separado? Como é que vai ser esse trabalho em Paris com ela? Ela vai ficar na Vila Olímpica, com um técnico. E o único acesso que eu vou ter a ela vai ser na hora da prova mesmo. Bom, mas vamos estar junto, pelo menos, né? É, ela vai ficar até o final, até o cerramento. Eu volto um pouco antes, porque eu dei competição. Mas vou estar lá para dar meu apoio. Exatamente. Bom, esse ano, o que que está previsto ainda esse ano de competições? Para o que que tu está preparando? E até mesmo, depois desse momento das enchentes aí, como é que está? Até mesmo os treinos voltaram de maneira normal? O que que tem pela frente? Ano passado teve uma competição na Colômbia. Tu vai voltar esse ano para a Colômbia. Ano passado foi em Santa Marta. Esse ano é em Cali. Águas abertas também. Também. Como é que está esse ano? Tem Colômbia de novo? Tem competição Águas abertas na Colômbia? Tem outras Águas abertas? O que 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 está preparando para esse ano de 2024? Tem, agora a gente vai ter uma competição, que é a Campeonato Brasileiro de Águas abertas. É uma etapa do Brasileiro, que vai ser no Maranhão. É o Finkel? Não, não. É uma etapa, é a terceira etapa do Brasileiro. Aí depois eu vou para Paris e emendo o Finkel, que é a piscina. Isso, a piscina. E depois do Finkel, eu retorno para a Colômbia, em Cali, agora, para competir o Sul-Americano Absoluto, que é a Águas abertas. E esse aí é arrancamento também, arrancamento nacional ou arrancamento internacional? Internacional. Internacional, vai para arrancamento. E como é que está sendo feito esse trabalho agora nesse período? Os treinos estão tranquilos, assim, nas piscinas ali, ou até o mesmo Grêmio Náutico União? É, está tranquilo, mas a gente está treinando forte, né? Estou treinando mais especificamente para o Sul-Americano. Então, são treinos longos, assim, de duas a três horas, duas vezes por dia. O trabalho continuou certo dentro do clube, assim, sem maiores problemas, esses treinos e tudo mais, né? Não, não, continua certo. É, legal, show de bola. Bom, Águas abertas esse ano. Então, esse ano tem Cali ainda e muita coisa ainda pela frente, tem competições até desses ranqueamentos de 2024, né? Como é que é para ti, nesse período, tu enxergar a Viviane levantando, indo para as Olimpíadas? Como é que tu percebe ela até nesse dia a dia, até mesmo nos treinos, assim? Como é que é esse teu trabalho rotineiro com ela até mesmo? A gente acaba brincando, porque é um convívio quase 100% do dia. A gente amostra juntos, faz tudo juntos. Tudo juntos? A gente até treina, treina em raios separados ali, para não dar uma briga, mas é muito bom, é uma inspiração, porque acaba que uma acaba puxando a outra e quando ela está para baixo, eu puxo ela, vice-versa, mas é um orgulho, sabe, de ela estar indo para a Olimpíada e, se Deus quiser, em 2028, a gente vai estar lá juntas. Então, esperamos. Esperamos as duas juntas, né? Águas abertas também? Águas abertas. As duas, as águas abertas. Então, teremos duas representantes do Granado de União Águas Abertas de 2028. Então, é isso que a gente pode esperar. E duas irmãs. Sibeli Youngblood, muito obrigado. Olha, boa sorte para ti, tá? A gente deseja aí e vai estar acompanhando todo o trabalho realizado para vocês aí no Granado de União, tá bom? Valeu. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Valeu, bacana. Vamos falar agora de atletismo? Pois é, a Confederação Brasileira de Atletismo divulgou segunda-feira a lista dos convocados para os Jogos Olímpicos de Paris. E entre os 43 classificados está Almir Júnior, do Salto Triplo. O atleta da Sugipa é destaque na semana da série de entrevistas que o Comitê Olímpico Brasileiro está realizando aí com os nossos atletas. Em termos de números, o que você almeja para essa performance em Paris? Sua prova é muito forte, né? Então, nós temos esse ponto, o Salto Triplo está em um ascendente muito grande. Eu sei que a prova vai ser muito forte. Só que quando a gente fala de Olimpíada, a gente fala de momento, né? A gente fala de quem está lá dentro. São oito que vão para a final e eu tenho certeza que são oito melhores do mundo que brigam, podem brigar por uma medalha. Sempre tem favoritos. Eu, particularmente, não gosto de ser um dos favoritos. Eu gosto de correr ali por trás, gosto de estar... Não quero estar lá embaixo como um desconhecido. Eu quero chegar lá. Porque a minha ideia era essa, era me colocar já entre os melhores, me posicionar onde eu quero, brigar com os melhores do mundo agora e poder já estar fazendo um embate próximo do que vai acontecer na Olimpíada para chegar lá o mais confiante e o mais preparado possível. Eu sei que eu estou preparado, eu sei que a gente fez uma preparação muito boa. Agora a intenção é se manter saudável e ganhar um pouquinho mais de confiança, um pouquinho mais de nível competitivo. Essa é uma coisa que eu perdi muito com a pandemia, com o tempo. Eu que sou um cara que tenho poucas temporadas de salto triplo, por mais que eu não seja um garoto, eu mudei para salto triplo há pouco tempo. Então essa parte de inconstância foi uma coisa que me atrapalhou muito, foi uma coisa que pesou muito para mim. E agora eu consegui passar por isso, sei onde eu estou. Eu já mostrei em 2018 que quando eu estou saudável, quando eu estou preparado, eu sou muito competitivo. Os três times gaúchos da Liga Nacional de Futsal entraram em quadra no final dessa semana. destaque para, no final de semana na verdade, destaque para a CBF, que venceu o seu quinto jogo consecutivo e divide a liderança da competição. A equipe de Carlos Barbosa bateu o Umuarama por 3x1 na noite de sábado, mantendo a invencibilidade como mandante. A campanha até aqui apresenta dez vitórias, três empates e apenas uma derrota. No sábado, também teve o Atlântico enfrentando os paranaenses do Pato. E com a vitória por 2x0, o Galo chegou aos 28 pontos na tabela de classificação, voltando a ficar entre os top cinco. Já no domingo, a rotina de derrotas da Açoeva não mudou. Mesmo atuando em Venâncio Aires, foi goleado pelo Corinthians por 5x1. O clube está em penúltimo lugar na tabela, com apenas quatro pontos em 13 jogos disputados. E pela Série Ouro de Futsal Masculino, seis duelos aconteceram entre a última sexta-feira e o sábado, e a competição é dividida em três grupos. Pelo grupo A, a Açoeva lidera com 12 pontos, após a vitória de 3x1 fora de casa, sobre o Lion de Itacoara. Os gols da capital do Chimarrão foram marcados por Juan, Damiu e Patrick. O gol do Lion foi anotado por Vitor Ramos. No grupo B, o líder Atlântico de Erechim atropelou a AFA de São Francisco de Assis. Foi a maior goleada do Galo na temporada, 10x0. Com o resultado, o Atlântico vai a 18 pontos. O representante de Pelotas na Série Ouro, a ATF Otimiza, venceu o Jaguari Futsal por 6x3. Gols de Vitor Andrade, Tel Rob, Chupeta, Rangel e Tiaguinho para o clube pelotense. O time de Jaguari fez com Matheus e Juan duas vezes. Dois empates com oito gols, quatro para cada lado no grupo A. Em Cachoeira do Sul, São José e o Russo Preto duelaram pela posição intermediária da tabela. E em Caçapava do Sul, o jogo entre o vice-líder independente e o Rio Grandense foi muito disputado, resultando em um placar igual em quatro gols ao final da partida. Humberto, Matheus, Robson e Wilke foram os nomes dos gols para o time de Lavras do Sul. O Rio Grandense anotou com Alan, Carlos Matheus, Christopher e Richard. Em Caxias do Sul, o Caxias conquistou uma vitória importante sobre a forte equipe do Figueira Futsal. 5x2 para os donos da casa. Os bandantes fizeram com Campos, Yuri, Matheusinho e Vitão. Os visitantes marcaram com Elian e Juliano. A gente vai ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã ao meio de 15. Fique agora com o programa Estádio. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Radar, sempre uma experiência sonora diferente Boa tarde, está no ar mais um Estádio Um Primeiro Tempo E aí na sua casa, você já está de férias ou vai ter que ir para o colégio ainda? Olha, eu conheço gente que já está de férias já Aqui onde eu moro choveu bastante hoje de manhã E aí mesmo de férias não daria muito para curtir, né? Jogar aquele futebol, aquele vôlei E aí é bom ficar em casa, quem sabe jogando um game no controle E olha só, você tem vontade de trabalhar com isso? O nosso jornalista Guilherme Neto traz novidades para você Olá galera do Estádio Você que ama game como eu, também tem curiosidade em saber Como funciona o processo de desenvolvimento de um jogo Do início ao fim E como será que está esse mercado aqui no Brasil É o que você vai ver nesta reportagem Você sabe como se desenvolve um game? E tudo que está envolvido nisso? A gente fala, quando a gente comumente fala de desenvolvimento Todo mundo acaba associando em um programador Desenvolver uma ideia, transformar aquela ideia que estava num papel Em algo programado, em linguagem de programação Isso é muito importante, isso é o que traz vida àquele jogo Mas a par disso, para se desenvolver um jogo Muito mais que quantidade de pessoas, são diversas áreas envolvidas O Rodrigo trabalha na Gazeus Uma das empresas mais bem sucedidas na área no Brasil Com foco voltado para jogos clássicos Como buraco e dominó Em versões para celular O game de buraco da Gazeus, aliás Tem mais de um milhão de jogadores diários Usando uma metáfora Ele explica um pouco melhor As diferentes etapas desse processo Você constrói a estrutura do prédio Você vai fazer a base Constrói as pelastras Trabalho do desenvolvedor Mas antes disso, teve o game designer Que é como se fosse o arquiteto Engenheiro Ele cria e te mostra para o desenvolvedor Qual o caminho que ele gostaria de seguir Para que aquilo tome forma Mas quando chega no momento da pessoa comprar essa ideia Como é que você vende? Não tem um consultor imobiliário Basicamente o trabalho que é feito pelo time de marketing De aquisição de usuário, de divulgação E é assim em diferentes empresas O Joca trabalha na Duma Ativa Desenvolvedora que foca mais em jogos retrô A função dele? Diretor de narrativas Teve uma época que para a Duma Ativa Ele contava com artistas Com escritores Com programadores Com músicos Com produtores E game designers Hoje, além disso, a gente tem marketing A gente tem gerenciamento de comunidade A gente tem...